Boa noite pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto os times ainda não subiram para o gramado, mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Que coisa mais linda, hein? Um verdadeiro mar verde, amarelo e azul, as cores da bandeira do Brasil. Opa, o jogo já começou, hein? Os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Sidney lançou para frente. É agora! Preparou o canudo! Maravilhosa a defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Subiu alto e tocou de cabeça! Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza! De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é um lance para apagar da fita. Marcelo. Renato Augusto. A medida de bola! A batida! Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Foi bem na defesa, foi muito bem. Ganhou essa com o corpo, hein? E o juiz marca a falta. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperou a bola de novo. A equipe ganha o lateral. Lançamento pelo alto. Tentou achar espaço ali na ponta. Pogba. Coutinho cruza. E ele aparece para o corte. A França. Mocionando bastante os laterais. Tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante. Talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato. Melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo. Melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Foi falta. Nenhuma dúvida. Kantê. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar, é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais campeão. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Um titi. Fez o lançamento para frente. Vem o passe. Veremos arremesso lateral. Renato Augusto. Meteu o bico nela. Lá para frente. Para mim, a falta foi bem clara. Lemar. Tentou o passe. Será que alguém chega? Fagner. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Fagner. Dominou a bola. Pode cruzar. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Para mim, foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Mais uma bola parada que pode... Lá vem o tiro. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Excelente antecipação. Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Salvou o goleiro. Salvou o goleiro. Acabou com a festa do ataque. Tentou a bola enfiada. Olha lá. Vai mandar a bomba. Espetacular a defesa do goleiro. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Bola enfiada entre a marcação. A metida de bola. Pogba. Recuperou a bola de novo. Está querendo chegar perto da área. E agora está marcado. É um tiro livre direto para ele. E vai receber o cartão amarelo. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Não tem computador que faça isso. Na boa, foi muita pretensão chutar direto para o gol. Tentou ali por entre os adversários. Mendy. Dembélé. Mbappé. Passe para frente. Fim do primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Mbappé. 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 A bola rola de novo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tentou encobrir a zaga. Segui B. Belo controle de bola. Ele parece uma parede, hein? Batem nele e ele nem se mexe. A falta está marcada. É tiro livre direto. Que pancada, hein? Por isso ele está mancando desse jeito. Tentou o lançamento. Talvan. Pode ir levando até aparecer alguém. Um grande drible. Ele vai para cima. Será que ele faz? Costa. Vai mandar a bola direto para o ataque. Vem o passe. Vai chegar nele, sim. Vai chegar. Defesaça. Coutinho. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. A metida de bola. Tentou a bola enfiada. É só ele, o goleiro. Ótima chance. Mandou a bomba. E é gol! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. É caixa. Está inaugurado o marcador. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. Jogou lá na área. Apareceu bem na hora. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Olha, bate. Dembélé! E ele perde o gol depois de roubar a bola do aniversário. Costa. O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém para tentar chutar no gol. Tentou ali por entre os adversários. Bola enfiada entre a marcação. Meteu. Olha a batida! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Um titi. Bateu para frente. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Foi bem ali na defesa. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Dembélé tentou a bola enfiada. Mbappé. A metida de bola. É falta. Não tem o que discutir. Não tem o que commentaires. Até a próxima. Está dan答eria. Substituição, vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Tentou o passe, será que alguém chega? Miranda, tenta o lançamento. Um titi. Paulinho. Passou muito bem pelo alto. Opa, que beleza. Fekir. Bola enfiada entre a marcação. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Olha só que grande arrancada. Parece meio tarde, né? Estilo e categoria ao mesmo tempo. Olha se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada ali. Lançou para o companheiro. Olha só, quanta habilidade. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Preferiu recuar em vez de avançar. Não gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Está tudo fechado por ali, tem que jogar pelas pontas. Roubou a bola sem maldade. Acabou, fim de jogo. As duas equipes jogaram bem. Eu tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.